Deus te inventou pra mim, só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim, só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua, lá é mais fácil pensar em você Andava à sua procura, sei que um dia ia acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim, só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim, só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim, só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim, só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava a sua procura Eu sei que um dia iria acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo o que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo o que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Eu acho que não existe igual Deus te inventou pra mim Eu acho que não existe igual Eu acho que não existe igual Vivo no mundo da lua Eu acho que não existe igual Eu acho que não existe igual